Namastê! Karma, 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 que vamos falar muito de karma. Bem-vindos a mais um curso pessoal. É isso aí! E pela primeira vez no dia de hoje, vamos trazer consciência aqui ao ar que entra e sai do nosso sistema. Observe como o ar entra e sai. Se ele entra harmonioso, se ele entra entrecortado, se ele entra um pouco quente, um pouco frio, se a inspiração não é maior ou menor que a inspiração, contemple o processo da respiração, da energia vital, do prano, entrando e saindo de você. Associado a cada processo de respiração, existe uma postura do seu corpo físico. Com um pouco de consciência na respiração, expanda a sua capacidade de observação para como está a sua postura. E se você sentir que é válido organizar um pouco melhor a sua postura. Você organiza a sua postura um pouco. E observa como a respiração se influencia. A respiração influencia a postura. A postura influencia a respiração. E agora que você tem a observação sobre a respiração e sobre a postura. Expanda um pouco mais o seu campo de consciência para o tônus da musculatura. Veja o alinhamento da sua postura. Veja se você tem alguma área do seu corpo que parece contraída, em excesso. Jogando energia fora. Com a sua própria consciência, leve um sorriso a essa região. O sorriso é um sinônimo de relaxamento. Observe a respiração. A postura. E o tônus muscular. Nesse centro. Qualquer emoção, pensamento, sensação. Seja ele agradável ou desagradável. É tão válido quanto qualquer outro. Aqui o nosso objetivo é estar além da felicidade e da tristeza. Nosso objetivo aqui é contemplar o mundo a partir de um centro. Centrado na respiração. No fluxo do prano. Centrado na observação da postura do tônus e dessa mente. Que sente. Que se emociona. Que pensa. Que julga. Agora, no topo da sua testa, um ponto de luz. Um ponto de inspiração divino. Quem quiser fazer o on junto. Inspiração para o on. Inspira. Tome a consciência do ambiente ao redor. Qualquer emoção, sensação, pensamento. Agredáveis ou desagradáveis. Aceite como manifestação do divino. Inspiração para o on. Inspira. Inspira. Um pouco mais de consciência ao redor do seu corpo. Ao espaço necessário. Inspira. Inspira. Aum. 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 conduce. Aum. 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 Amém. 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 Que a nossa sessão hoje possa trazer maior conexão com o nosso sentimento e a experiência do Divino. E que esse conhecimento revelado e preservado ao longo de milênios possa se fazer compreensível pelas nossas mentes. Cursosayorveda.com Entre em contato para marcar a sua palestra, curso e evento. Namastê.